Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de conhecimentos específicos, didática e organização do ensino. Respondendo questões da Banca FGV, essa questão é de 2023. Então vamos a ela. Um elemento crucial para as práticas pedagógicas é a consciência a respeito da concepção sobre o conhecimento que é difundida em sala de aula. Muitas vezes de modo não intencional. Quando o educador nega aos alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais de produção do conhecimento científico, termina por reforçar a sensação de perplexidade, impotência e incapacidade cognitiva. O texto é do Mário Sérgio Cortella, tá bom? Com base no trecho acima, é correto afirmar que a desmistificação do conhecimento científico pode ser obtida ao incentivar exercícios de... Alternativa A, validação dos conhecimentos, sobretudo os das ciências exatas. B, reconhecimento de critérios de veracidade inerentes à razão teórica. C, relativização para remeter às condições de produção do conhecimento. D, interpretação espontânea de realidade sem compromisso com as convenções científicas. E, intuição sensível do mundo natural, própria da inteligência emocional. Pause o vídeo, responda em 5 segundos, eu volto com a alternativa correta. Muito bem, gabarito, letra C. Por que, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. A relativização para remeter às condições de produção do conhecimento. A desmistificação do conhecimento científico pode ser obtida ao incentivar exercícios de relativização para remeter às condições de produção do conhecimento. O que quer dizer isso, pessoal? Quando está lá no texto. Quando o educador nega aos alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais, quer dizer o quê? Aquele contexto, aquele entendimento do local onde se passa, daquele momento histórico. Então, essa relativização é importante, essa compreensão, essa colocação, contextualização para compreender, para remeter às condições de produção do conhecimento. Então, ele tem que compreender todas as condições culturais, históricas e sociais para, né, de produção do conhecimento científico, né, termina por reforçar a sensação de perplexidade. Então, o aluno tem que compreender essas condições. Ok? O professor não pode negar. Então, gabarito, letra C. Relativização para remeter às condições de produção do conhecimento. Vamos à próxima questão, pessoal. Também de 2023. A experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos é impossível e, na verdade, pedagogicamente, infrutífero. O professor que tenta seguir esse caminho geralmente não conseguirá mais que uma assimilação refletida de palavras, um simples verbalismo que substitui o domínio dos conhecimentos vivos. Em essência, este procedimento de ensino dos conceitos é o defeito fundamental do método puramente verbal de ensino. Então, o texto é do Bigoski. Considerando o que se afirma o trecho acima, pode-se afirmar que os professores devem a. Adaptar seu vocabulário ao tipo de linguagem que o aluno seja capaz de entender b. Evitar o pensamento conceitual devido à complexidade que representa transmiti-lo corretamente c. Desenvolver atividades nas quais os alunos aprendam na prática o uso dos conceitos d. Aprofundar o conhecimento a respeito dos conceitos de modo a serem capazes de melhor defini-los e reconhecer a necessidade de enriquecer um método expositivo com recursos visuais. Pause o vídeo em 5 segundos. Eu volto com o gabarito. Muito bem. Alternativa correta. C. Desenvolver atividades nas quais os alunos aprendam na prática o uso dos conceitos. A crítica aqui é o professor que fica preso apenas a conceitos diretos. Por exemplo, explicar um conceito histórico, você dá o conceito, mas você não contextualiza, você não dá exemplos, você não mostra como funciona na prática. Isso dificulta o entendimento do aluno. Então, ele fala o seguinte, esse procedimento de ensino dos conceitos é o defeito fundamental do método puramente verbal do ensino. Então, o que o professor tem que fazer? Eles devem desenvolver atividades nas quais os alunos aprendam na prática o uso dos conceitos. Isso para facilitar o entendimento e progredir na aprendizagem. Ok? Então, gabarito letra C. Essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.